O Brasil é um grande país do acolhimento. A presidenta Dilma refrimou recentemente na Assembleia General da ONU em Nova Iorque que nós somos um grande país aberto a acolher cidadãos e cidadãs de outros países que queiram vir ao nosso país, se integrar à nossa nação, ao nosso país e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. O Congresso Nacional hoje tem uma tarefa importantíssima que é a atualização da legislação de migração e nós aguardamos num curto prazo a atualização dessa legislação. Nós ainda convivemos com a legislação da década de 70, 80, o Brasil mudou, avançamos na democracia, avançamos nos valores de acolhimento aos migrantes. Todos nós, de alguma forma, nesse país somos filhos da migração. Todos nós que construímos essa nação somos filhos de antecedentes que vieram de outros países. Portanto, a nossa expectativa, estamos colaborando para um aperfeiçoamento dessa legislação que enxerga o migrante como um portador de direitos, a melhor capacidade de integração no nosso país, acesso ao mercado de trabalho, aos regimes previdenciários, à educação pública. Portanto, é um momento importante do Congresso para a atualização dessa legislação. Ministro, o governo viu a proposta de cortar 10 bilhões de orçamentos para o Bolsa Família. A presidenta Dilma já se manifestou em relação a esse tema. Ministro, o governo, a equipe econômica está estudando aumentar a idade mínima para a aposentadoria. O senhor estaria envolvido nessas conversas? Quando isso deve ser apresentado e onde deve ser apresentado? Nós estamos construindo a nossa posição sobre os aperfeiçoamentos ao sistema previdenciário brasileiro. É um extraordinário patrimônio da sociedade brasileira, o nosso sistema previdenciário. E nós estamos construindo essa opinião. É um extraordinário patrimônio da sociedade brasileira, o sistema previdenciário do nosso país. E nós queremos preservar essas conquistas, assegurando sustentabilidade financeira e reconhecendo que nós temos uma grande transição demográfica em andamento no nosso país. Nós estamos preparando um conjunto de agendas. Não há nenhuma definição da agenda do governo. Nós estamos preparando essa agenda e vamos construir essa agenda num ambiente negociado com a sociedade civil, com o Congresso Nacional. Esta é uma agenda da sociedade brasileira, do Congresso Nacional. Nós já estamos marcando a próxima reunião do Fórum Nacional do Trabalho e da Previdência Social para darmos continuidade a esse debate. Com os movimentos sociais, no ambiente do Fórum Nacional do Trabalho, com as centrais sindicais, com as centrais empresariais, com o conjunto da sociedade brasileira e com o Congresso Nacional. Nós queremos construir uma agenda que seja capaz de incorporar as sugestões e as opiniões do Congresso Nacional, da sociedade, e avançarmos no fortalecimento e na sustentabilidade da Previdência brasileira. Não há definição em relação a esses temas ainda. Nós estamos construindo. A agenda faz... O Congresso recentemente aprovou medidas importantes. Recentemente aprovou a incorporação do sistema 8595 no processo previdenciário. Aprovou o escalonamento desses critérios, que é um marco importante na discussão. recentemente aprovado pelo Congresso Nacional. Ministro, a gente advogou hoje a taxa de desemprego. É a pior desde 2009. Como é que o senhor avalia o comportamento do mercado de trabalho? Com grande preocupação. Com grande preocupação. Nós acompanhamos, evidentemente, esse tema. Buscamos iniciativas que vêm minimizar. A exemplo é a política de proteção de emprego. Que nós instituímos recentemente. Mecanismos que possam, dentro dessa situação, reduzir o desemprego e proteger o nosso emprego. É evidente que nós acompanhamos com grande atenção e com grande preocupação. Nós estamos fechando. Nós estamos fechando e pretendemos, até o final da semana, divulgar o Cajé de no mês de setembro. Redução, redução, queda de emprego.